Dona Sônia é uma das 2.500 pessoas beneficiadas com a pavimentação de 20 ruas da área da Lagoa da Base, no município de Lauro de Freitas. Moradora do bairro há mais de 20 anos, ela conta o que mudou no local depois da recuperação das ruas. Mudou tudo. Mudou a limpeza, a casa fica mais limpa, a gente tem prazer em limpar, porque era lama dentro de casa, o carro tinha que parar para lavar, para poder entrar. Está muito bom. As intervenções fazem parte da primeira etapa das obras do PAC em Lauro de Freitas. Foram aplicados mais de 2 milhões e meio de reais, de um total de 21 milhões, que vão ser investidos em obras de urbanização, mobilidade urbana e saneamento na cidade. Também estão em andamento a construção de 296 casas e a urbanização completa da Lagoa da Base. Essa é a primeira etapa que foi entregue, foram 19 ruas que foram drenadas e pavimentadas e 22 caminhos que foram acimentados. Nós temos já a escola que começou a construir e vamos ter a dragagem da Lagoa e recuperação da Lagoa, que volta a ser Lagoa depois de ter sido aterrada indevidamente. As obras todas já estão contratadas, sendo que agora vamos fazer um processo de ação social junto às famílias para a relocação das famílias que vão sair e depois retornarão para esse local. O governador Jacques Wagner falou sobre a importância das obras entregues e das ações de saneamento básico na região metropolitana de Salvador. São 46 milhões de reais investidos nas áreas mais problemáticas daqui de Lauro. Agora a grande obra que nós assinamos e que começa já a ser licitada, que é a obra do saneamento, que vai se integrar ao saneamento também de Salvador e vai levar até o emissário submarino. Essa é a grande obra, porque hoje nós só temos 10% de saneamento e vamos passar até 95%. Vamos recuperar vários sítios que tinham sido invadidos e estavam totalmente degradados e agora eu tenho certeza que a gente vai poder dar mais casa, mais habitação, mais saneamento, mais dignidade.